Este é um vídeo da série FDB, em que nós traçamos o perfil de personagens da nossa família disfuncional brasileira. O personagem da vez é Andressa, a mãe de pets. Olha, a Andressa é conhecida na FDB como a tarja preta da família. Ela gosta muito de pets e plantas. Ela cria dois cachorrinhos de raça, um nhoque charlie e um xisto. Além disso, ela cria também cinco gatos e sete plantas. Ficou interessado? Vamos conhecê-la, Jardamés Manosso, aqui em Curitiba. A Andressa é filha de Soraya, a top loba. Soraya teve três filhas. A Andressa é a mais velha. Além da Andressa, nesta família temos Juliana, a Modernete, e Frida Carla, a militante do Sovaco Azul. Diferente das duas irmãs, que tinham um comportamento meio fora da curva para aquela época, a Andressa tinha um comportamento ali relativamente tradicional para uma moça do seu tempo. Algumas características de Andressa na adolescência. Ela roia as unhas, ela consultava horóscopo, fazia simpatia para arrumar namorada, consultava a cartomante de vez em quando, lia a revista Capricho, se interessava por histórias de feiticeiras e bruxas, escrevia um diário e estudava o poder curativo das plantas. A Andressa não era uma moça namoradeira, ela teve três namorados na vida, casou com o terceiro aos 25 anos de idade e logo na sequência já teve seu primeiro filho, o Fiucco, ou Nutelinha da família. Dizem as más línguas que Andressa escolheu o marido ali pelo plano de saúde que ele tinha. Ela era funcionária de uma multinacional e aquela empresa tinha o melhor plano de saúde daquela época e isso fez os olhos da Andressa brilharem pelo seu marido. A Andressa era uma moça que estudou até o ensino médio, ela trabalhava assim, mas sempre trabalhou em funções mais simples, que não ocupavam ela em tempo integral e, de certa forma, isso facilitou ela a cuidar melhor lá do Fiucco, seu filho a quem ela se dedicava bastante. Depois que teve o Fiucco, à medida que o menino crescia, ficou bastante evidente que a Andressa era uma pessoa que precisava muito de auxílio, de terapeutas, de psicólogo, ela consultava muito terapeutas alternativos, inclusive um psicólogo, em certo momento, chegou a diagnosticar a Andressa como uma pessoa tetrapolar. Olha, realmente é mais fácil você prever o tempo em Curitiba, onde nós podemos ter as quatro estações no mesmo dia, do que você prever qual vai ser o humor da Andressa. Ela pode acordar eufórica, na hora do almoço ela pode estar raivosa, no final da tarde ela pode estar prostrada, e no início da noite ela pode estar chorando convulsivamente. Este comportamento bastante imprevisível da Andressa realmente azedou o casamento da Andressa, e a partir de um certo momento, quando ali o Fiucco estava ali pelos 10 anos de idade, ocorreu o divórcio. A Andressa sempre se dedicou muito à criação de seu filho, o Fiucco, sempre tratou o rapaz com muitos mimos, ela prestava muita atenção na educação desse rapaz, e acompanhava tudo o que ele fazia. Só para citar um exemplo aqui, quais são os programas infantis que ela permitia que o Fiucco acompanhasse naquela época. Os ursinhos carinhosos, Bob Esponja, o pequeno urso, Babar, as meninas superpoderosas, os anjinhos, o fantástico mundo de Bob. Ao mesmo tempo, a Andressa não queria que o Fiucco tivesse contato com outras obras que não fossem ali muito recomendadas para sua formação. Ela impedia que ele assistisse desenhos como Beavis e Butthead, Futurama, Salt Park, Johnny Bravo, Os Simpsons, Dragon Ball. Então a Andressa sempre foi muito dedicada à educação deste menino. Mas agora que ele já está um rapaz crescido, ela tem se dedicado a outras coisas. Agora ela está mais na linha ali de cuidar dos pets, dos seus cachorrinhos, dos seus gatinhos, das suas plantas. O que aconteceu depois aí da separação do casal? Olha, na verdade, o Fiucco, como ele é universitário, ele vai receber pensão aí do seu pai até os 24 anos, e o pai dele é uma pessoa bem situada na vida. Esta pensão alimentícia para o Fiucco é suficiente aí para os dois, pai e mãe, mãe e filho sobreviverem tranquilamente. Mas a Andressa ainda tenta complementar a sua renda com algumas atividades extras. Por exemplo, ela faz artesanato que ela vende lá no final de semana na feirinha da sua cidade. Ela faz mapa astral, ela tenta fazer cursos aí para ser uma teorapeuta holística. Ela está sempre buscando alguma coisa para ocupar seu tempo e para melhorar a sua saúde mental. Desde que se divorciou, a Andressa não teve mais nenhum relacionamento sério na vida, exceto ali algum contato eventual ali com um senhor ali, que é um bicho grilo especializado em ovnis. Eu não sei vocês, mas quando eu analiso o comportamento da Andressa, eu fico realmente pensativo. Para mim, a Andressa é uma mulher que está em cima de uma pedra de gelo, num grande mar, onde outras pedras de gelo estão flutuando, um local onde tudo está derretendo. Realmente, a Andressa é fruto de sua época, de uma época de extremo relativismo cultural, uma época em que os relacionamentos estão líquidos, A sociedade inteira está líquida, está tudo derretendo. Falta solidez nessa sociedade. E a Andressa fica ali, tentando resolver o seu problema, comprando crenças de 1,99. Ela está sempre esperando pela próxima novidade esotérica, pela próxima ideia barata que vai salvá-la. Mas estas ideias baratas, estas crenças de 1,99, elas não exigem muito, elas não requerem muito empenho, não requerem nenhum comprometimento, mas também não resolvem problema nenhum. E atenção, homens. Se você cruzar com uma Andressa na sua vida, e você acha que realmente vale a pena se relacionar com uma mulher assim, olha, você tem que estar preparado, você tem que ser um ótimo nadador, você tem que ser uma pessoa com muita energia para conseguir nadar até a pedra de gelo em que a Andressa está. E se você não for forte, se você não estiver preparado, muito cuidado, você pode receber um abraço de afogado. Chegou o tempo de provar que a grama é verde. Obrigado por assistir.